Vamos mostrar agora pra você uma imagem no mínimo inusitada. Um flanelinha foi atropelada enquanto ajudava o motorista a fazer a manobra. Confira aqui comigo só quando ele ajuda. Na calçada de uma loja, olha só, ele é atingido e o carro atinge, além do flanelinha, a porta da loja que fica na Avenida Duque de Caxias. Você vai ver de novo a manobra feita por esse motorista que machucou o flanelinha. Olha só, a gente vai rever um pouco mais a imagem. Justamente no momento, olha só, ele está ajudando o motorista a estacionar quando o carro avança em cima dele, olha só, e ele cai pra dentro da loja. A porta da loja foi também atingida, as imagens são do circuito interno da própria loja. No bairro do Marco, o flanelinha teve algumas escoriações na perna, mas passa bem.